Olá pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal sobre pets. Hoje, vamos falar sobre um tema muito importante em alimentação. Como vocês sabem, oferecer uma dieta saudável para nossos pets é fundamental para garantir a saúde e o bem-estar deles. E para quem tem um shih tzu em casa, é importante saber quais são as frutas que eles podem comer, já que alguns alimentos podem ser tóxicos para essa raça. Hoje vamos deixar 5 frutas indicadas e um alimento proibido, então fique até o final para ficar por dentro. A primeira fruta que seu shih tzu pode comer é a banana. Rica em potássio, ela ajuda a manter a saúde do coração e a regular a pressão arterial. A segunda fruta é a maçã. Ela é rica em fibras e vitaminas, e pode ajudar na digestão do seu cachorro. A terceira fruta é a manga. Ela contém vitamina A e é ótima para fortalecer o sistema imunológico. A quarta fruta é a melancia. Rica em água, ela é ótima para hidratar seu cachorro, especialmente no verão. E a quinta fruta é o morango. Rico em vitamina C, ele ajuda a fortalecer o sistema imunológico do seu pet. Como vocês puderam ver, existem várias frutas que seu shih tzu pode comer sem problemas. Mas é importante lembrar que a alimentação do seu cachorro deve ser equilibrada e variada, e que frutas não podem substituir uma dieta balanceada com ração ou alimentos indicados por um veterinário. Além disso, alguns alimentos podem ser tóxicos para os cachorros, como chocolate, cebola e uva, por exemplo. Acredito que essa você não sabia, mas a ingestão de cebola pelo seu peludo pode trazer algumas complicações, vejamos. Apesar de ser um ingrediente comum em muitas cozinhas, a cebola é altamente tóxica para os cães. Isso ocorre porque ela contém um composto chamado n-propil de sulfeto, que pode causar anemia hemolítica nos cães. A anemia hemolítica é uma condição que ocorre quando as células vermelhas do sangue do cão são destruídas em um ritmo mais rápido do que o corpo pode substituí-las. Os sintomas da intoxicação por cebola podem não aparecer imediatamente, podendo levar de alguns dias a uma semana para se manifestarem. Entre os sintomas estão vômito, diarreia, perda de apetite, letargia, fraqueza, taquicardia e até mesmo problemas respiratórios. Se você notar algum desses sintomas em seu shih tzu após ele ter consumido cebola, é importante levá-lo ao veterinário imediatamente. Então, lembre-se, e mesmo que o seu shih tzu implore por um pedacinho de cebola, não ceda à tentação. Mantenha-a longe do alcance dos seus peludos para garantir a saúde e bem-estar deles. Por isso, sempre consulte um veterinário antes de oferecer novos alimentos para seu pet. Então, pessoal, essas são as frutas que seu shih tzu pode comer sem problemas. Lembre-se de oferecer alimentos saudáveis para seu cachorro e sempre consultar um veterinário antes de fazer qualquer mudança na dieta dele. Se você quer cuidar do seu shih tzu com amor e protegê-lo das doenças, aproveite e acesse agora mesmo o nosso guia prático. Lá você encontrará todas as informações de forma organizada e simples para cuidar do seu peludo com muito amor. O link está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos sobre cachorros. Obrigado por assistir e até a próxima!